Pois é, na quarta-feira Biden assinou vários decretos em relação ao combate ao aquecimento global. Um deles promete investir em veículos com emissão zero de gases poluentes, o que segundo o presidente deve gerar um milhão de novos empregos na indústria automotiva. Pela primeira vez o país tem uma pessoa dedicada apenas ao clima. John Kerry anunciou que os Estados Unidos vão sediar um evento sobre o clima no dia 22 de abril, o Earth Day. E um relatório da ONU revela um aumento de processos contra empresas e governos que descumprem as metas para resolver questões climáticas. Enchentes, incêndios florestais, desastres naturais e desmatamento aparecem cada vez mais em títulos de processos na Justiça motivados pela mudança climática. E o número de ações quase dobrou nos últimos quatro anos, chegando a 1.550 em 38 países. A maioria, 1.200, foi protocolada aqui nos Estados Unidos. Brasil, África do Sul, Indonésia e Colômbia também estão recebendo casos. Os dados são do Relatório Global de Litígio Climático do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA. A maioria dos processos é contra governos que estão descumprindo as metas de combate ao aquecimento global. Mas várias empresas já começaram a ser visadas. No Brasil, foram pelo menos três ações judiciais sobre a anulação de regulamentos para exploração de madeira e contra o desmatamento na Amazônia. Já na Colômbia, um grupo de jovens ganhou uma decisão da Suprema Corte que obrigou o país a criar um plano de proteção da floresta. Cidadãos, empresas, ONGs e até mesmo governos locais também estão entrando em ações pela falha do Estado de proteger o meio ambiente. Até o momento, nenhum tribunal ordenou pagamento de indenização por mudança climática. Mas, para os autores do relatório, essas ações vão ajudar a impedir que muitos governos enfraqueçam as leis vigentes, levando a mais desastres naturais. Da ONU News, Ana Paula Loureiro para o América News.